Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais dois itens limited aqui, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado. Se vocês entrarem no canal, galera, ativa a notificação pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, são dois cabelos, não tão disponível ainda, recomendo você estar farmando no mapa pra vocês tentarem ganhar esses cabelos, beleza? Vou estar mostrando as cópias aqui, vou estar explicando como que faz pra tentar ganhar esses cabelos quando eles chegarem, beleza? Galera, como eu falei pra vocês, reduziu as cópias, esse cabelo aqui é mapa de dança, olha lá, tá vendo? Dance for o GC, é dance por um GC, beleza? Reduziu 300 cópias isso aqui, era 1.500, 2.000, 2.500, dependia mais agora. Mudou as políticas aí, né galera? Item, tem? Tem item, Japinha? Tem item, mas é bastante? Vou esperar sair um bastante, então você não vai pegar nenhum item mais no Albrox, só pra avisar você que vai ser meio difícil. 1.000 cópias acho que é o máximo que vai sair aí por enquanto, vamos ver aí mais pra frente. Esse aqui, 300 cópias, o outro é menos ainda, galera, 150 cópias, beleza? Bem pouquinho mesmo. Então, os itens que tá saindo aí, o item que veio de maior volume aí hoje, foi um ali de 1.000 cópias, beleza? Mais os outros aqui, bem fraquinho mesmo, galera, de item aí. Ó, pra pegar aí nesse mapa, beleza? Não tá disponível, mas eu tô trazendo aqui, vou passar uma explicação bem rápida aqui pra vocês aí que queiram tentar pegar. Tem itens aqui nesse mapa, galera, tem bastante item aqui ainda, ó, que dá pra pegar. Não tá caro ainda aqui, tá um preço razoável ainda, ó, 2.000.000, 2.800.000, tinha uns aqui baratos, deixa eu ver se tá ainda, eles aumentaram. Tá barato aqui, tá vendo que esse aqui tá acabando rápido, mas a partir de quando acabar esses estoques, com certeza que vai estar subindo o preço aqui. Não vai ser mais esses preços aqui, não, eu acho. Que a maioria dos jogos estão ficando difíceis, estão vindo com poucas cópias. Então, se você quiser pegar itens, fique ciente que você vai demorar muito mais no mapa, beleza? Para tá pegando, vai ser muito mais difícil e vai ser muito menos cópias. Beleza? Então, agora os itens é pra quem quer pegar item de verdade aí, não quer pegar item que só entrar no mapa ali e pegar. Não vai ter mais esse tipo de item, galera. Ah, é só entrar e pegar. Não vai ter, vai ser errado se aparecer algum. Eu acho muito difícil alguém disponibilizar um item que a gente só entre no mapa e pegue. Vai ser muito raro um item de catálogo que você vai lá. Vai ser muito raro, galera. Se acontecer, vai ser como aquela, como uma agulha no palheiro. Um em um milhão. Espero que mude aí e volte os itens aí. Mas não acho que não vai não, galera. Daqui pra frente, é só coisa pior aí, né? Então, galera. Galera, quem quiser ganhar Robrux, se inscreve no meu canal secundário lá, galera. Lá você assiste live, vídeo de estreia, você ganha a ponte de trocar pro Robrux, beleza? Pelo menos assim você consegue ganhar uns Robrux ali, dá pra você comprar um itemzinho aqui ou tá ali. Beleza? Mas aproveita que ainda tem muito Robrux lá e dá pra vocês ganharem ainda. Valeu? Galera, eu vou estar explicando bem rápido aqui. Já falei, já enrolei, já conversei. Não adianta ficar chorando leite derramado, beleza? Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Ó, aqui é o seguinte. O cabelo não tá disponível, como eu falei pra vocês. Mas pra ganhar ponto, é só clicar aqui, ganha os pontos da estrelinha. Vim aqui, tá dançando aqui. 20 minutos, que você consegue ganhar. Se você se mexer, reseta, beleza? Pra quem não conhece o mapa. E aqui tem a roleta. Cada 5 minutos você pode estar rodando aqui, ó. A roleta. Pode estar ganhando ponto, boost, patch. E se cair no item aqui, você pode estar ganhando um item aí também, beleza? Tem aqui, galera. Todo dia que você entra, você pode estar resgatando aqui, ó. Tá vendo? Resgatei aqui, ó. 20 mil. Beleza? Então, é sempre tá entrando aqui, tá coletando aqui. Tem uma missão também nova agora. Que vocês estão jogando por uma hora. Eu joguei isso aqui ontem. Eu coletei aqui 30. Beleza? Aqui, 30 minutos, eu coletei o boost aqui. Então, é isso, galera. Que vocês têm que fazer pra estar conseguindo os pontos aí. Sempre sai código desse jogo. Eu trouxe um código ontem lá. Ainda eu acho que está funcionando. Se vocês quiserem usar, dá uma unhadinha na comunidade que tem um código lá. Beleza, pessoal? Então, fica na guarda aí. Quando chegar os itens ali, eu vou estar trazendo pra vocês. Já estou trazendo logo, galera. Que se você tiver a intenção de pegar aqueles itens, vim aqui e tá farmando. Beleza? Itens agora reduzidas, cópia e um pouco mais difícil. Beleza? Galera, então é isso. Todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.